Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Wicca ou Wicha, que é assim que se pronuncia, é Wicha e não Wica. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que também é uma resposta aos pedidos de muitos assinantes, muitas pessoas que frequentam aqui o nosso canal, tem me pedido para falar alguma coisa sobre a tal da Wicca ou Wicha. Então, atendendo a esses pedidos eu vou fazer aqui umas considerações sobre o tema. E, antes de iniciar o vídeo, como eu sempre faço, peço a você que inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, nos ajude a expandir aqui o nosso canal. E se você tem interesse nas minhas obras sobre maçonaria e maçonologia, os links para você adquirir em e-book estarão aqui na descrição. E se você deseja este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, não esqueça, me mande um e-mail, meu e-mail também estará na descrição. E mande o seu CEP, os seus dados postais, eu faço o cálculo do frete e envio para você pelo correio. Passo para você os dados bancários, você faz o depósito e eu envio para você pelo correio, com o valor do livro, mais o frete. E se você deseja o livro autografado, então você me avisa, me diz o nome de quem eu devo autografar o livro e eu autografarei com muito prazer. E se você também gosta do nosso canal, se você acredita que o nosso canal acrescenta algo ao panorama de conhecimento do YouTube, do conhecimento da internet, então nós temos também uma página de apoio lá no Apoia-se. Então se você gosta do nosso canal, se você acredita na nossa proposta, então por favor nos ajude, nos apoie através da página do Apoia-se. E se você quer nos ajudar de alguma outra forma, me mande um e-mail e nós conversamos. Se você não quer apoiar lá pela página do Apoia-se, mas quer fazer uma doação, alguma coisa nesse sentido, então me mande um e-mail para que nós possamos trocar uma ideia a respeito. Ok? Bom, dito isso, então vamos aí ao nosso tema. Então o que é Wicca ou Wichia? Então a palavra Wicca, que se pronuncia Wicca, é em inglês antigo. É uma palavra em inglês antigo e é a raiz de Witch ou Feiticeira em inglês. Apesar das nossas amiguinhas bruxinhas aí adorarem falar do quanto a Wicca é feminina, na verdade a palavra Wicca é masculina e significa bruxo ou praticante homem de feitiçaria. A palavra para Feiticeira em inglês antigo seria Wicche, né? E os dois substantivos, tanto Wicca quanto Wicche, elas derivam do verbo Wiccan, que em inglês antigo quer dizer enfeitiçar ou lançar um encantamento. E aí para a tristeza dos bruxinhos e bruxinhas, a palavra não é de origem celta e não tem a menor ligação com o verbo Wiccan, que é saber, né? Do inglês antigo e nem com qualquer palavra com significado de Wisdom ou Sabedoria. A ideia de que Witchcraft significaria arte dos sábios, né? O Craft of the Wise é totalmente furada, né? É inteiramente falsa. Então, você aí, bruxinho e bruxinho, sinto muito, mas não é a arte dos sábios e nem nada do tipo. Bom, as origens da Wicca, elas se dão lá em 1936, né? Quando o Gerald Brustot Gardner, que era um funcionário público aposentado, ele entrou em contato com a Ordem Rosa Cruz da Fraternidade Crótona, lá na região de New Forest, na Inglaterra. Essa ordem, a Ordem Rosa Cruz da Fraternidade Crótona, ela foi fundada em 1911 pelo ocultista inglês George Alexander Sullivan. E o Sullivan era um teosofista, pra variar, né? Era um teosofista e obtinha a maioria dos membros pra sua ordem dos meios teosofistas e lá da maçonaria mista inglesa, chamada Federação Inglesa da Ordem Maçônica Mista Internacional, o Direito Humano, que nessa época era cheia lá de teosofistas. Não sei se ainda hoje é, pelo menos aqui no Brasil me parece que é. Mas enfim, o Sullivan adotou então o nome de Aureolis, né? E deu-se o título de Magi Supremos. Ou seja, ele era o Mago Supremo aí da Ordem Rosa Cruz da Fraternidade Crótona, e ele, muito humildemente, afirmava ser o conde de Saint-Germain, e dizia que ele mesmo, em sua encarnação como Francis Bacon, tinha escrito as peças atribuídas a Shakespeare. Ele dizia que era imortal o Sullivan e morreu em 1942. Bom, o Gardner também se filiou à Folklore Society, e ele tornou-se amigo de Margaret Murray, que tem um livro famosíssimo e que é citado até hoje, aí nos meios wittianos, né? Então o livro dela se chama A Seita das Bruxas na Europa Ocidental, ou O Culto das Bruxas na Europa Ocidental. E nesse livro, a Murray alega que a bruxaria medieval era o que havia restado de uma antiga tradição religiosa que ela chamava de pagã, entre aspas. E aqui, depois vocês vão entender por que eu coloquei pagã, entre aspas, né? E essa tese da Murray, ela, obviamente, já se provou falsa. O Gardner dizia que a Fraternidade Crótona tinha um tipo de círculo interno, uma seção esotérica lá, que era composta por pessoas que afirmavam pertencer a essa mesma seita transmitida em segredo aí ao longo dos séculos, né? Essa seita que a Murray cita lá no seu livro. Então lá, dentro da tal da Fraternidade Fraternidade Rosa Cruz de Crótona, o Gardner dizia que tinha, então, lá um grupo que praticava os ensinamentos dessa antiga tradição, né? Que tinha sido passada através dos séculos em segredo, né? Bom, não se sabe se esse relato é verdade ou se foi uma invenção pura e simples do Gardner, né? E o Gardner, ele tinha sido iniciado nesse grupo pela Dorothy Clutterbuck, que era, alegadamente, a suma sacerdotisa desse grupo interno, né? Então, não se sabe se isso é verdade ou se foi uma invenção pura e simples do Gardner. É muito provável que tenha sido uma invenção dele. Mas, vamos supor que tenha sido verdade. Se foi verdade, resta saber se os associados de Clutterbuck estavam dizendo a verdade sobre as origens dos seus rituais e tradições ou se simplesmente passaram para a Gardner um sistema que foi inventado por eles com base nas alegações lá da Margaret Murray. em 1946 o Gardner ele conheceu um outro amiguinho muito famoso aqui no canal o nosso amiguinho Alistair Crowley e filiou-se a OTO. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o fenômeno Alistair Crowley tem um vídeo aqui que fala só sobre o Crowley aqui no canal e também tem um vídeo sobre a OTO. Então, procura aí no canal que você vai achar um vídeo do Crowley e um vídeo da OTO. E depois tem um vídeo também sobre Telemann. Então, se você não está muito familiarizado com esses personagens e com esses movimentos procure aí que você vai achar também todo o material aqui no canal. Então, como eu disse o Gardner em 1946 ele conheceu o Alistair Crowley e filiou-se a OTO. E a iniciação oferecida pelo Crowley na época era simplesmente entregar uns folhetos com os rituais e outros textos para ler. E um pouco depois da morte do Crowley o Gardner ele de fato tentou reviver a OTO sendo ele o líder supremo. É engraçado como esse pessoal gosta de ser líder supremo de alguma coisa. Então, ele era o líder supremo. Ele tentou revigorar a OTO como um líder supremo mas a reputação de Crowley era muito ruim nesta época e o filme dele estava totalmente queimado lá na Inglaterra e o Gardner então não conseguiu atrair nenhum interesse para a sua OTO revivida. É curioso que o Gardner ele alegava que tinha poderes para criar uma sede da OTO e para isso ele exibia uma carta patente uma carta constitutiva só que a carta patente que ele detinha a carta constitutiva que ele detinha tinha sido escrita e assinada por ele mesmo ou seja era uma falsificação em 1946 o Gardner ele foi ordenado sacerdote cristão cristão entre muitas aspas porque ele foi ordenado na igreja chamada antiga igreja britânica que era na verdade um cisma lá da igreja católica liberal que era ligada à sociedade teosófica e o bispo que ordenou o Gardner o Dorian Herbert ele era na verdade o chefe dessa antiga igreja britânica e logo depois o Gardner ele foi reordenado ou seja foi ordenado subcondiciona por um outro bispo chamado Colin Mackenzie Chamberlain o Colin Mackenzie Chamberlain ele era de uma outra igreja chamada Confraternidade do Reino de Cristo e de fato o Gardner foi ordenado sacerdote em 46 e em 54 ele chegou a ser consagrado bispo dessa confraternidade do Reino de Cristo e nessa mesma época o Gardner ele tornou-se nudista ele esteve em contato com o movimento Woodcraft que era um movimento que propunha um retorno à natureza em linhas românticas e outras coisas do tipo ele também entrou para a antiga ordem druida tornou-se amigo lá do Ross Nichols que era um ocultista que fundou a ordem dos bardos em resumo ele era metido em tudo que era movimento pseudo-esotérico neo-espiritualista nudista esquisitista esquisotérico enfim ele era enfiado em tudo isso em 1949 o Gardner publicou seu primeiro livro ocultista e esse livro vocês encontram até hoje chamado com a ajuda da alta magia ou com o auxílio da alta magia e ele publicou esse livro com o pseudônimo de Sir S-C-I-R-E ou Siri sei lá como é que fala isso bom em 1951 com a revogação das leis inglesas contra a bruxaria Inglaterra tinha leis contra a bruxaria até 1951 então o Gardner ele fundou lá o seu próprio grupo de bruxos o seu coven e ele mudou-se lá para Castleton na ilha do Man e ele onde ele assumiu lá nessa nessa região ele assumiu um museu que havia lá um museu de magia e bruxaria então ele assumiu ali o cargo que ele mesmo criou de bruxo residente do museu de magia e bruxaria depois ele acabou comprando esse museu que era de um sujeito chamado Cecil Williamson e ele comprou esse museu e de fato se tornou ali na verdade um tipo de enfim de sede do movimento Wiccia em 1954 o Gardner escreveu o livro Feitiçaria Hoje e apresentou a Wiccia como uma saudável tradição religiosa pagã entre muitas aspas o tradição entre muitas aspas o religioso e entre muitas aspas o pagã então ele apresentou a Wiccia lá como uma saudável tradição religiosa pagã que afirmava a vida a natureza e todo aquele papinho positivo para frentex verde e etc e isso tudo atraiu bastante a atenção da mídia em 59 ele lançou seu último livro o significado da feitiçaria e também nesse período entre 54 e 59 ele recebeu uma porção de gente dentro da Wiccia e presidiu o primeiro coven de Wiccia com existência comprovada e o Gardner ele morreu em 1963 quando ele voltava de férias no Líbano o Gardner ele não foi nem o primeiro e nem o último a afirmar ser o portador de uma antiga tradição pagã que teria sido oficialmente suprimida pelo cristianismo e que teria se transmitido secretamente pelos camponeses vários outros supostos ressurgimentos pagãos como o das ordens druidas do século XVIII o sistema Armanem do proto-nazista Guido von Liszt eles situavam as suas raízes na época pagã claro que tudo isso não passa de estratégia de legitimação todos os elementos que compõem a Wiccia estavam perfeitamente disponíveis para o Gardner na sua época ou seja ele não precisava ter sido iniciado em coisa nenhuma e nem ter tido acesso a conhecimento secreto nenhum porque tudo aquilo que compõe a Wiccia estava publicamente disponível lá na sua época o próprio movimento Woodcraft o druidismo as teorias do Crowley etc estava tudo disponível e foram essas aí as bases os elementos que formaram a Wiccia e os estudos mostram de fato que as verdadeiras religiões pré-cristãs das ilhas britânicas e de outros lugares eles não têm em essência nada em comum com a Wiccia e aí enfim há uma série de alegações e de fantasias e de loucuras e de ideias que querem mostrar a Wiccia como se fosse um tipo de sobrevivência da antiguidade mas não é nada disso as verdadeiras religiões pré-cristãs elas não tinham nada a ver com o que se faz hoje na Wiccia e nem com aquilo que o Gardner alegava a década de 1970 foi o apogeu da Wiccia e em 1980 a década de 80 ela trouxe uma nova Wiccia uma Wiccia política uma Wiccia feminista houve também aí uma intensa misturada de Wiccia com novas formas de paganismo e muitos grupos que se intitulam até Wiccanos ou Wicanos ou Wicans ou sei lá o que nada tem em comum com o movimento lá do Gardner do início da década de 1950 bom pra resumir tudo pra não ficar um vídeo muito longo e aqui eu já estou tentando falar um pouco mais rápido porque as vezes eu penso meio devagar e aí eu vou falando devagar e aí o vídeo fica mais longo então assim pra resumir tudo a Wiccia seja a de Gardner seja a atual ela não tem nada de verdadeiramente tradicional é um imenso minestrone de coisas um cozidão de tudo que acharam com cara de pagão com um fundo um pano de fundo teórico que revela uma profunda ignorância em relação a diferença entre magia e religião entre magia e iniciação entre ciências tradicionais e caminho iniciático e mesmo em relação a própria natureza das religiões pré-cristãs inclusive com o uso do termo pejorativo pagão isso é uma coisa a se notar se você não sabe pagão vem de pagos pagos em latim era um pequeno povoado um vilarejo uma vilajocazinha um povoadozinho ali isso eram pagos e paganos era aquele sujeito que morava no pagos ou seja o paganos se refere ao modo de pensar do camponês um modo primitivo um modo sem cultura um modo supersticioso então no contexto utilizado por exemplo pelos primeiros apologetas cristãos pagão era o equivalente ao nosso caipira ao nosso bronco sendo assim quando se fala em paganismo é um conceito fundamentalmente tendencioso e artificial que pouco corresponde à realidade histórica da qual o mundo pré-cristão fazia parte então falar em paganismo ou em neopaganismo é mais ou menos o mesmo que falar em caipirismo ou neocaipirismo ou bronquismo e neobronquismo mas o pessoal acha bonito falar que é pagão que é neopagão sem nem saber direito a origem do termo e aí como eu disse então isso tudo aí é um grande minestrone você lembra? não sei se vocês que são mais ricos tem essa essa lembrança mas eu que sou de uma família pobre eu me lembro que por exemplo minha mãe fazia minestrone pelo menos o que ela chamava de minestrone pegava todo o resto do almoço dos dias anteriores e da janta colocava na água botava lá um caldo de legumes cozinhava fazia um sopão e chamava aquilo de minestrone ou seja era uma misturada então a gente pode dizer que esses movimentos neopagãos são exatamente isso um minestrone de elementos sem relação entre si ok? bom espero que esse vídeo tenha esclarecido todo mundo que tinha me pedido o pessoal pediu bastante sobre esse tema já sei que o pessoal vai me xingar fica à vontade xinga aí se você não gostou como eu sempre digo vá para o diabo que o carregue e se você gostou deixe seu joinha ah sim vá para o diabo que o carregue mas não se esqueça de apertar o unlike porque aí dá também engajamento aqui no canal antes de ir para o diabo que o carregue antes do diabo te carregar dá o que não gostou o desjoinha e o unlike ou o dislike sei lá como porque dá engajamento aqui para o canal e também comente aí faça suas considerações enfim passe aí para o seu grupo de amigos bruxinhos e bruxinhas para os seus grupos de neopaganismo joguem esse vídeo nos grupos de facebook aí de neoesoterismo enfim vamos dar uma agitada aqui no canal comprem meu livro né porque eu preciso pagar minhas contas também enfim obrigado pela sua atenção obrigado pela sua paciência de assistir até agora e até o nosso próximo vídeo tchau tchau tchau